Eu gastei 37 contos num jogo de caneca, meus amigos. Eu não sei se isso daqui vai ser bom, véi, mas eu vou jogar do mesmo jeito, porque é a primeira vez que eu jogo, tá ligado? Eu já sei mais ou menos um pouquinho da história, tá ligado? Um pouquinho de tudo mais. Sei de alguns vídeos que eu vi no YouTube, porém, cara, eu nunca joguei mesmo. É literalmente a minha primeira vez, então se eu for um pouquinho ruim, me perdoa, tá? Não sei como controla as coisas, eu só sei que eu vou tentar jogar, meus amigos. Então só bora, meus amigos. Ok, o que tem pra fazer aqui? Vou aprender a andar aqui nesse negócio? É isso, meu amigo, não tô entendendo, meu filho. Alguém me ajuda, por favor? Eu não tô entendendo, véi, eu não tô conseguindo fazer nada. Oxi, anda pelo teclado? Caramba, mano, calma. Não, véi, mentira, cara. Se anda pelas setinhas? Não, não tem como não, meus amigos. Calma lá, deixa eu mudar isso daqui, cara, não é possível. Eu acho que agora deu certo, deixa eu analisar nesse negócio. Aê, vai ter que conseguir. Ó, ih, 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 ó, se liga. Ah, menino, vai tá aprendendo. Calma lá, meus amigos. Vou até deixar meu webcam aqui em cima que eu acho que dá pra ver melhor as HP, eu sei lá como é que fala isso. Olha só o tutorial aqui pra gente ver. Eita, o que é isso, mano? Calma lá, meus amigos. Ô, tutorial, duck, rodidauto, crunch. Eu não tô entendendo nada, eu só sei que eu aprendi aqui a baixar. Olha, bichinho dançando, olha que coisa mais linda, mais menina. O que é isso? Space to Jump? Tamo junto, filhão, já aprendi. Eu não sou Dash? Ah, tá, deve... Ah, beleza, beleza, tá aprendendo, véi. Calma lá. Aí, pra baixo e espaço... Calma lá, pra baixo e espaço... Ah, tá doido, meu somente. Comando interessante, véi. Dá pra jogar, eu acho. Mas, mano, eu acho que é melhor colocar esse Dash em outro canto, sei lá, cara. E, ó, é pra chute... Ó, caramba, que louco, véi. O louco dá pra apertar E e ficar dando tiro. Cara, mano, mas é bizarro, é complicado, cara. E o que é isso? C, lock, hold, to stay in place. Ah, tá, e tipo... Eu continuo... Ah, nossa, mas é difícil, é difícil. Caramba, mas é muito difícil mesmo esses comandos. Mas, ó, pra atirar, pra segurar, fica bem mais fácil. Porém, eu preciso trocar isso daqui. Pronto, eu acho que ficou bem melhor assim, ó. Se liga, vai, menino. Vai, tá on, filhão. Ó, e vai, menino. Caramba, véi. É muito difícil esses comandos, cara. É beleza, bora, 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 que eu tô me acostumando. E o que é isso? C, lock? Ah, tá, eu tenho que atingir um alvo aqui. Nossa, é complicado, véi. Meu amigo, calma lá, meus amigos. Calma que dá. Eu vou tentar atingir esse negócio. Calma lá. Meu Deus do céu, não dá, véi. Não dá, mas é muito difícil. Eu tenho que segurar o negócio e... Ah, beleza, entendi, mano. Nossa, mas aí é difícil demais, cara. Meu amigo do céu. É, esses comandos são bem difíceis. Eita, que isso? Very Splash, eu tenho que segurar. Ah, beleza, beleza, tranquilo. Tranques, tranques. Da hora, mano. Eita, calma lá, eu tenho que vir por aqui. Ah, nossa, véi. Oh, oh. Ah, não, complicado, véi. Complicado demais. Eita, que isso? Ô, louco. Dá pra ressurgir. Eu já vi vídeo. Já vi vídeo pra isso. Ó, sai daqui, meu filho. Ó, tome, coisa mais linda, cara. E o que é isso? É esse move? O que é isso? Ah, que da hora, véi. É um ataque gigantesco. É no quê, mano? Ô, louco. Da hora, da hora, da hora, meus amigos. Tem o coin aqui também, beleza? E agora é isso aí. Prá, tá. Eu já aprendi mais um. Então, quer dizer que eu já aprendi o tutorial. Tô tranquilo, cara. Agora eu quero aprender como é que sai daqui, véi. Ô, meu amigo tem... Ah, tá. Tem que conversar com ele, eu acho. Ó, beleza, beleza. Tranquilo, mano. Bora ver agora como é que eu vou me virar em umas partidinhas. Calma lá, meu amigo. Tu não quer me guiar, não? Mas, menino... Não sei. Como é que eu saio daqui, meu amigo? Alguém me ajuda? Ah, entendi. É só apertar a Z pra sair. Beleza. Tranquilo, cara. Bora, meu amigo. Vamos. Eita, que é isso, véi. Ô, louco, mano. Mó da hora essa artizinha. Ah, então é assim que funciona. Caramba, véi. Eu não sei nada de jogo mesmo, viu? A única coisa que eu vi foi de vídeo. Ah, aqui tem um shopping daquele porco lá. Calma lá, meu filho. Calma lá. E o que é isso? Porquinho de uns impérios. Ah, não. Eu vou entrar nesse negócio. Calma lá, meus amigos. Olha ele, véi. Eu sempre viando os vídeos, cara. Que isso? É pra comprar as coisas? Não tem como comprar aqui por três, quatro moedas? Caramba, véi. Eu vou precisar de mais. Calma lá, véi. Eu vou precisar sair daqui e juntar as moedinhas pra mim, véi. Oh, my God. E agora? O que é que eu tenho que fazer? Eita, que isso, cara? Ah, tá. Entendi. Aqui é a primeira fase, no caso. Foi interessante. Deixa eu ver se eu consigo passar. Ô, da hora, mano. Da hora. Eita, que isso? Que isso, mano? O que eu tenho que fazer aqui? Eita, que isso? Oita. Eita, mas menino que... Ô, que da hora, cara. Ai, meu Deus do céu. Calma. Caramba, calma. Ai, sai daqui, meu filho. Ele tá me perseguindo. Sai daqui. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu não gosto disso, véi. Mas menino tá complicado, véi. Calma lá, meus amigos. Ai, ai, ai. Tá, tá. Mano, é mais fácil do que pensa, tá ligado? Calma lá. Calma lá. Ai, ai, ai. Como é que... Mano, ai, meu Deus do céu. Eu não sei controlar direito esse negócio. Ai, sai daqui, meu filho. Oxe, tá achando o quê? Será que se eu deixar... Ai, meu Deus do céu. Sai daqui. Ai, 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 ai. Isso mesmo. Saia daqui, meu filho. Eu não quero você, não. Calma, calma. Vem, é da hora. Ai, que isso? Ai, meu Deus do céu. Ai, cara. Aqui dá pra dar parry, né? Aqui dá pra dar parry. Eita, eu dei parry. Eu não sei o que eu fiz, cara. Ah, mas... Que isso, mano? O que foi, cara? Eu não fiz... Caramba, que da hora, véi. Mas ao mesmo tempo é difícil. Eu acho que é só correr, véi. Mano, eu vou correr aqui tudo. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Caramba, mano. É difícil, é complicado. Ai, sai daqui. Mano, é difícil demais isso daqui. Mas eu quase fui, véi. Caramba, que louco, mano. Que essas partidinhas aqui... Louco demais, véi. Eu acho que é só andar pra frente mesmo, cara. Eu acho que é só andar pra frente mesmo e pegar as moedinhas. Calma lá, meus amigos. Eu vou pegar esse negócio. Eita, que isso, mano. Sai daqui, véi. Mas, menino, não me deixa desse jeito, não. Eu já tô aprendendo esse comando, véi. Calma lá. Calma lá que tá dando bom. Ai, sai daqui, bicho pulando. Te Oxente, véi. Mas, menino, se saia daqui. Ok, vamos utilizar esse negócio. Pera aí, aqui. Ah, moleque, ó. A gente tá aprendendo. Ah, que isso? Não pode pular por cima daqui, não. Mas, menino, isso me complica, véi. Eu não sabia, não. Calma lá. Esse bicho tá me perseguindo. Sai daqui. Sai daqui. Que isso, mano. Qual foi, véi? Sai daqui, esse negócio aqui. Não pode, não. Eita, mano. É por trás. Ai, meu Deus. Vai por todo canto, véi. Socorro. Meu Deus do céu. Não pode pular por cima, não, véi. Esqueci que eu não tô no Mario. Socorro. Eu vou pegar essa moeda, véi. Eu vou pegar a moeda. Ai. É difícil, mano. Eu tô começando a entender, meus amigos. Eu tô começando a entender esse negócio. Mas, menino, já tô ficando profissional nessa fase. Se liga, ó. Tome. Hi, hi, hi. A menina vai estar on, véi. Calma lá, meus amigos. Vamos baixar aqui. Ó, mano. Na moral, cara. Tô ficando profissional, meus amigos. Tô ficando profissional. Tem que despertar esse negócio. Eita, Satsugi. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, mano. Como é que faz pra derrotar isso daqui, véi? Sai daqui, mano. Não consigo, véi. Ai, meu Deus do céu. Perfeito, cara. Tá. Eu ainda não tirei nenhuma vidinha minha. Perfeito, cara. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui, meu filho. Tá me olhando por quê? Mas, menino, saia. Se saia, beleza. Tranquilo. Pera aí. Aqui não foi. Ai. Não achou que eu ia vir por aqui, né? Ai, show. Mas, menino, sai daqui, filhão. Eita, o que é isso? Eita, o bicho pula, véi. Ai, não dá, não. Ai. Ui. Ah, não. Ah, cara. Eu fui bobagem agora, véi. Foi muita bobagem, véi. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui. Ai, essa semente, véi. Que isso? Soltou o Saguinho, mano. Ah, qual foi, cara? Meu Deus do céu, mano. O Figuinha aí da moral, mano. As ideias, véi. Calma lá, meus amigos. Eu já tô numa parte muito... Ai, meu Deus do céu. Esse carinha. Esse carinha. Ai. Socorro, véi. Acho que não tem como derrotar ele, não. Tá vindo outro. Tá vindo outro bicho pra cá, véi. Que isso, mano? Ai, tem que dar o dash. Foi quase, meus amigos. Calma lá. Eu vou conseguir esse negócio. Calma lá, véi. Tô aprendendo a jogar. Quer ver, ó? Eita, mano. Tô conseguindo dar o dash. Calma lá. Mano, meu Deus do céu. Ai, calma. Calma. Esse bichinho azul é complicado, véi. Ele renasce, mano. Mas menino... Calma. Eita, chegou o bicho. Chegou o bicho. Mas menino, véi. Ai, calma. Meu Deus do céu. Eu peguei a moeda. Ai, meu Deus do céu, véi. Socorro. Ai, bora dar o dash aqui, mano. Ai, meu Deus do céu, não, cara. Eu esqueci que não é o double jump, véi. Ai, meu Deus do céu. Calma. Calma. Véi, eu acho que eu vou passar, véi. Eu acho que eu vou passar. Eu acho que eu... Que isso, mano? Que máquina é essa, véi? Você tá saindo os bichos daqui, mano. Saia daqui, meu filho. Mas menino GG. Tá, tá. Tá tranquilo, véi. Ai, que isso, cara? Que planta é essa? Meu Deus do céu. A Maria. Ai, meu pai amado. Meu Deus do céu. Bicho azul aqui. Ai, socorro. Ai, meu Deus do céu. Ai, que isso? O bicho é até legueado, mas menino... Calma, calma. Eita, consegui, eu acho. Ah, como... Caramba, mano. Na moral, joguei muito. Joguei o que sei. Se não for um rank S+, aí, eu me retiro do jogo. Na moral, cara. Por favor, que tenha sido um rank S+, né, mano? Ó, deixa eu ver aí o meu rankzinho que eu quero ver. Ah, rank B, véi. Rank B nesse negócio, mas menino... Rank B é igual eu falar, você não é nem um C nem um A. Nossa, véi, tô triste agora. Mas pelo menos eu consegui moedinha, mas menino... Posso comprar coisa no shopping. Deixa eu adorar o que temos aqui. Vamos lá, porcão. Dá aí uns negócinhos pra mim que eu tenho dinheiro, meu filho. O que é que você quer comprar? Eu vou até tirar a câmera daqui. Eu tô ligado que vocês não tão vendo não, né? Tá lá, véi. A câmera tá no local melhor agora. Que isso, véi? Dá pra comprar as coisas aqui. Que isso? Heart, não sei o quê. Chaser, short range... Eu não sei, véi. O que é isso, cara? Eu acho que eu vou guardar, véi. Porque eu não sei exatamente o que eu quero no começo, véi. Eu não sei nem pra que servem essas coisas. Então, eu acho que o melhor se fazer é eu guardar, por enquanto. Tá, o que é isso daqui? Eita, tem uma árvore aqui. O que é isso, mano? Ô, o que é isso? Gupe de Legrande. Use of Young. Eu não sei o que é isso, mas eu vou jogar. Ih, rapaz. É pra gente derrotar esse bicho aqui. Ai, meu Deus do céu. O que é isso, cara? Ai, ele pula, véi. O bicho é pulante, véi. Mas menino... Calma lá, meus amigos. Ele não vai pegar, não. Ai, o que é isso? Ei, mano, o que é isso, véi? Ai, não. Não, 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 não. Foge dele. Ai, meu Deus do céu. Tá, no canto e ele não me pega, pelo visto. Pelo visto, se eu ficar no canto e ele não me pega mesmo. Calma. Ah, ok, beleza. É, é isso mesmo, cara. Se eu ficar no canto e ele... Ele pega sim, véi. Ele me pega muito aqui, véi, no canto. Meu Deus do céu, cara. Sai daqui. Você sai. O que é que tu vai fazer? Mas menino, eu não quero... Ai, meu Deus do céu. Ficou maior, véi. Mas não, não quero mais, não. Não quero mais brincar, não. É difícil, véi. É difícil, mas dá, cara. Dá pra ir, véi. Dá pra ir. Calma lá, meus amigos. Eu vou conseguir vencer esse carinha. Ai, meu Deus do céu. Ele é muito ruim de se jogar. Meu Deus do céu. Eu acho que o negócio é ficar perto dele. Que aí ele... Ai, não, não. O negócio não é ficar perto dele, não. Mas quase que eu... Ah, véi. Qual foi, cara? Calma. Será que ele sempre pula no meus cantos? Será, véi? Eu acho que é, mesmo. Ai, ai, ai. Ui, quase, véi. Ai, mas foi... Ah, 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 ah. Eu não sei, véi. Ai, meu Deus do céu. Volta aqui. Não, você vai ser eliminado. Pumi, meu filho. Ah, mas vai ser... Eita, ficou maior. Mas não era só brincadeira. Tava brincando, mano. Esse cara vai se ver comigo, mano. Quando eu ficar profissional, não vou perder nenhuma vez pra ele. Ah, eu sempre me esqueço que não... Será que se eu pular dá certo? Não, não dá, véi. Caramba, mano. É difícil. Posso acertar mais nenhuma vez, véi. Se ele me acertar uma vez, já era... Eu me esqueço, cara. Eu me esqueço que não pode tocar nele. Porque se tocar dá ruim, véi. Ah, menino. Mas calma, meus amigos. Ai, ui. Ai, ai, ai. Beleza. Tá tranquilo. Ele vai usar o negócio agora. Tô ligado. Ele vai pular aqui, ó. Aí eu venho pra cá, beleza? Aí eu venho pra cá. Tranquilo, mano. Tranks. Já decorei os ataques dele, ó. Aí vem pra aqui. Não, não vem pra aqui, não. Me esqueci. Ai, meu Deus do céu. Ai, calma. Beleza, Tranks. Ele vai utilizar o negócio e depois vai utilizar aquilo outro. Beleza, mano. Perfeito demais. Vai ficar gigantesco? Meu filho, tu não vai ficar gigantesco, não. Porque eu vou pular. Mas, menino, ó. Tome. Ah, hum. Eu não quis fazer isso, véi. Mas, calma. Ah, pode usar o dash. Que isso, mano? Ô, tá diferente os ataques dele, mas não cheguei em outra fase. Ah, velho. Eu tinha chegado em outra fase, véi. Mas, menino. Caramba, é muito da hora isso daqui. Calma lá, véi. Calma lá. Agora eu já decorei, mano. Agora que eu sei que eu posso usar o dash, tá muito mais fácil. Eita, mano. Era pra eu ter usado só aqui, né? Não. Ui. Tá, eu tenho que usar o dash aqui. Ah, beleza. Tranquilo, cara. Tô conseguindo fazer. Tranquilo. Perfeito. Tá tranquilo, meus amigos. Tá tranquilo. Até demais. Não tá não, véi. Meu filho, mas, menino, se sai daqui dessa parte que eu não quero você, não, filhão. Sai daqui. Eita, que é isso, mas, menino. Tu não vai jogar esse negócio em mim, não. Mas, menino, tu não vai... Eita, ficou gigantesco. Mas, menino, foge. Foge, meus amigos, foge. O bicho tá agrando, véi. O bicho tá agrando. Ai, meu Deus do céu. Quem sai daqui? Tu vai me... Por que que ele me atingiu? Por que que ele me atingiu? Não, esse jogo é injusto, cara. Esse jogo não deveria fazer isso comigo, véi. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai. Eu não aguento mais, véi. Eu não aguento, cara. Esse cara tem que ser derrotado logo, véi. Na moral, cara. Eu não aguento mais perder pra ele. Ele é só uma bola, véi. Uma bola azul, mas, menino... Ai. Ai, beleza. Beleza. Trunks. Ai, meu Deus. Trunks nada. Sai daqui, véi. Se saia daqui. Eu já tô começando a entender os ataques dele que ele faz, véi. Eu já tô começando a entender por onde tem que ir, por onde tem que usar o dash, tá ligado? Então, eu tô bem tranquilo, véi. Ó, ele não me atinge aqui, véi. Disse eu já sei. Ai. Quase que ele me atinge aqui. Ah, véi. Ele usou os ataques na hora, meu menino. Ficou grande. Aí, fica isso. Fique grande. Aí, meu menino. Se saia daqui. Fui. Ai. Ai, 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 ai. Tá, ele vai usar o soco agora. Beleza, Trunks. Eu já sei. Eu já tô ligado nos seus ataques. Nem venha. Eu vou me distanciar um pouquinho porque eu não quero ser atingido, né? Ai. Que isso? Ei, ei. Esse ataque é novo, véi. Esse ataque é novo. Sai daqui. Tu não vai me atingir, não, filhão. Eu vou conseguir. Ah. É minha última tentativa, meus amigos. Eu não aguento, cara. Que bó chato, véi. Como é que vence esse negócio? Na moral, mano. Que isso? Eu acho que o ataque é ficar perto dele, véi. Porque não é possível, mano. O bicho é difícil demais de se jogar, véi. Armaria. Ui. Ai. Mano, ele dá esses ataques. Uau. Eu não sei. Caramba, véi. É complicado, meus amigos. É complicado. Eu tô ficando chateado, véi. Eu tô ficando muito chateado. Aqui eu não preciso mover, não, tá? Já entendi como é que funciona o ataque dele. Eu já entendi mesmo. Ó, se ele virar a gigantecinha e vir pra mim, eu não preciso pular, ó. Beleza, beleza. Trunks, véi. Agora ele vai ir pra cá. Trunks, beleza. Ele vai... Ah, não. Por que eu não tinha que ter esses oco, meu filho? Eu não sabia que tu ia usar o soco em mim, mas menino... Ai, véi. Eu vou quitar desse jogo. Eu não aguento mais. Eu não tive uma boa impressão. Eu não achei muito difícil. Eu desisto.